E aí pessoal, bem-vindos ao Arquivo Mortal Kombat, aqui quem fala é o André Lima E é o seguinte pessoal, teve uma galera aí que me pediu pra fazer um vídeo à parte Mostrando todas as missões do Smoke em Mortal Kombat Shaolin Monks, tá? Eu sei que tem uma série já de Mortal Kombat Shaolin Monks mostrando tudo o que tem no jogo Tanto os secrets, todos os secrets, né? Como os bosses secretos, como as missões do Smoke Mas esse vídeo aqui vai servir também pra quem quer só fazer as missões do Smoke, beleza? Habilita alguma coisa fazendo as missões do Smoke? Sim, habilita, habilita o Mortal Kombat 2 da versão do Arcade, beleza? Praticamente a gente tem dois jogos em um só, né? Aqui em Mortal Kombat Shaolin Monks Fora isso, ele também aumenta a porcentagem pra quem quer fazer Pra quem tá fazendo progresso do Mortal Kombat Shaolin Monks Bom, então vamos lá, vou dar o longe aqui Antes de tudo, eu queria pedir pra você se inscrever aí no canal, tá? Eu ajudo vocês, vocês me ajudam, beleza? Deixa aquele like pra fortalecer e ativa o sininho pra não perder nenhuma novidade aqui no canal Então vamos lá, a gente vai, eu vou dar o longe aqui As missões do Smoke estão todas lá na Living Forest, tá? Então a gente tem que ir pra lá Beleza, aqui chegamos na parte onde a gente vai achar o Smoke Ele vai estar lá naquela porta ali Eu acho que vocês se lembram, né? Do último vídeo do Shaolin Monks que eu mostrei Abritando todos os personagens do modo versus A gente passa por aqui, né? Que a gente tem um pilar pra derrubar aqui E aqui é o caminho onde a gente faz pra poder lutar com o Reptile A primeira coisa que a gente precisa fazer É quebrar uma estátua dessa daqui, tá? Elas vão virar, elas vão começar a se movimentar E a gente tem que jogar elas com o propósito de quebrar a porta ali Beleza? Então a gente tem que quebrar primeiro o escudo pra poder conseguir atingir elas E aqui já quebramos uma, ó Aí, quebramos, abrimos a porta e o Smoke vai estar aqui dentro Beleza, chegamos aqui na localização do Smoke Ele vai estar aqui, tá? Uma coisa que eu preciso falar pra vocês Se de repente vocês forem na localização de onde é a missão do Smoke E completar sem conversar com ele Logicamente vai estar completa a missão Mas de qualquer jeito você ainda vai ter que conversar com ele Pra poder ele te dar a missão E você vai ter que ir lá no local, tá? Pra poder, pelo menos, só passar por lá e voltar no Smoke Às vezes, algumas missões não precisam disso, tá? O fato de você conversar com o Smoke Já vai ter completado a missão Mas algumas missões você vai ter que ir lá no local, tá? E depois voltar lá no Smoke Pra poder completar essas missões Então vamos conversar com ele aqui, ó É só apertar o R2 Ele vai te dar a primeira missão Beleza, ele deu a primeira missão A primeira missão vai estar lá na Soulstube Então nós vamos pra lá Tranquilo? Tá, chegamos na Soulstube aqui É, nós vamos aqui pra direita, tá? Nesse símbolo verde aqui Na porta do símbolo verde, tá? Aqui tem duas portas com símbolos diferentes É, símbolos de cores diferentes, tá? Então tem o símbolo vermelho e o verde Tá? E aqui mesmo Vamos esperar subir os Tarkatas aqui A gente precisa jogar os Tarkatas Pra que eles quebrarem as Muretas aqui, tá? Então, pra poder quebrar as Muretas aqui Só jogando os Tarkatas Vamos pegar aqui Vamos Não é fácil Eu acho que é melhor correndo assim Fechou Quebrou uma Quebrou duas Aqui pra quebrar as Muretas Só no arremesso mesmo, tá? Quebrou três Falta uma Aí, quebrou o quarto E aí? Quebrado as quatro Muretas A primeira missão tá cumprida Vocês viram que apareceu um comando aqui, né? Apareceu no comando Ó, tem uma seta aqui 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 E aqui Isso aqui é a revelação de um Fatality, tá? É... Do Liu Kang É... Pra... Pra esquerda Cima, cima E direita E aqui que vai completar com o quadrado Apesar que aqui não aparece o botão, né? Mas tudo bem Outra coisa que eu esqueci de falar pra vocês Se de repente vocês não quiserem Quebrar todas as Muretas De uma vez, assim É... Enquanto os Tarkatas tá aqui Não tem problema, tá? É só sair aqui E voltar Que os Tarkatas voltam E você pode quebrar O resto das Muretas, beleza? Então vamos voltar lá pra Livre Forest E vamos conversar com o Smoke de novo Tá, voltamos aqui na área do Smoke Então vamos pegar a segunda missão agora Beleza Beleza, ele deu uma recompensa de 500 XP, né? 500 pontos de experiência Por cumprir a primeira missão Agora sim, vamos conversar com ele Beleza, nós precisamos ir lá na Wuxi Academy Beleza, a gente tá aqui na Wuxi Academy, tá? Essa ponte aqui é onde a gente passa no começo do jogo Onde desmorona tudo, né? Ter arremessado uma pedra aqui E desmorona tudo o que tem aqui em cima da ponte E aqui pra esse lado Tem esses espinhos aqui, tá? Que a gente pula E a gente chega aqui Pra destruir essa estátua Você tem que ter o poder do Fist of Ruins Que é quando você derrota a Kitana, a Milena e a Jade, tá? Derrotando elas você ganha o poder do Fist of Ruins Que apertando o botão bolinha Você vai destruir essa estátua aqui Beleza? E aí a gente tem que entrar aqui E aí chegando aqui A gente chega nessa outra ponte Tá? E tá completa a missão A segunda missão do Smoke Beleza? Aqui é o caminho pra gente derrotar o Armech Só que a gente não vai lutar com ele agora, tá? Eu vou deixar isso pra um outro vídeo Então a gente tem que voltar lá no Smoke Pra poder mostrar pra ele que a gente cumpriu a missão Beleza, chegamos aqui Vamos conversar novamente com o Smoke 700 pontos de experiência E premiação E agora vamos conversar com ele de novo Beleza, a gente tem que voltar lá na Soul's Tomb Que tem mais uma missão lá Então vamos direto Beleza, a gente tá aqui na Soul's Tomb Vocês estão vendo aí que tá abrindo essa grade, tá? Essa grade, ela só se abre Se você cumprir Deixa eu dar uma pausa aqui Se você cumprir a primeira missão do Smoke, tá? Então você precisa cumprir aquela missão do Smoke Pra essa grade poder abrir E ela liberar a passagem pra essa nova missão do Smoke Beleza? E ela fica aqui, ó Vocês viram onde eu fui, né? E a gente chega numa área nova, tá? Vocês estão vendo que tem três entradas em cima aqui, ó Se os Tarkatas me deixarem mostrar, né? Uma, duas, três Então a gente tem que jogar os Tarkatas aqui em cima, tá? Deixa eu tentar pegar aqui Pra eles deixarem, né? Aí, foi um O segundo pra cá Aí, dois E atrai mais um pra cá Aí, terceiro E pronto Cumprimos a missão do Smoke São três sacrifícios que a gente tem que fazer aqui E os três foram feitos Agora a gente tem que voltar lá no Smoke novamente Pra poder É... Mostrar pra ele que cumprimos a missão E pegar a missão nova Beleza, a quarta missão agora Vamos conversar com ele aqui Só por completar essas tarefas O verdadeiro secreto será revelado Tá, agora a gente tem que ir lá na área do portal Tá? Essa aqui eu considero um pouquinho mais chata Porque é meio... Meio chato jogar os personagens lá no portal, né? Então vamos lá Beleza, a gente acabou de sair da Livy Frost aqui nesse portal E é nessa área aqui que a gente vai fazer a próxima missão do Smoke Vocês estão vendo que tem ali o portal roxo, né? A gente tem que jogar os personagens ali dentro daquele portal E tem um outro portal que tá embaixo dele, ó Que a gente também vai ter que jogar os personagens ali Mas primeiro vamos fazer aqui em cima Esse aqui é o caminho que a gente faz pra poder lutar com a Kitana, a Jade e a Milena E a gente tem que jogar eles aqui, ó No portal, pelo menos um deles, né? No portal Vamos ver aqui, ó Aí jogou... Ah, ele escapou Ele foi, mas não foi Aí, ó Esse foi E agora a gente tem que jogar o outro lá embaixo Errei E aí, o segundo foi Completamos a quarta missão do Smoke E a gente volta lá pra conversar com ele Beleza, chegamos aqui no Smoke Vamos pegar a última missão E a última missão vai ser aqui mesmo que a gente vai cumprir Beleza? Mas primeiro vamos conversar com ele aqui Aí vocês viram que o portal se revelou A gente vai enfrentar vários inimigos agora Na ponte, né? Que é a ponte do Mortal Kombat 2 E ela vai estar aqui mesmo No... Dessa parte aqui Do Smoke Que vai ser nesse portal Então vamos entrar aqui Beleza Aqui o que a gente tem que fazer É só enfrentar os inimigos, tá? Derrotar todos eles Pra poder É... Terminar as missões do Smoke E habilitar o Mortal Kombat 2 Aqui a gente pode jogar na ponte, tá? Pode jogar lá embaixo, sim Não precisa você ficar batendo neles É só pegar eles Pra jogar lá embaixo Errei Tem mais um aqui E aí A gente completa A quinta missão do Smoke É só voltar lá É só voltar lá E conversar com ele Pra poder É... Finalizar todas as missões Pegamos aqui Vamos conversar com ele E aí E aí Todas as missões dele Estão completas E a gente habilita O Mortal Kombat 2 Beleza? Pra você Jogar o Mortal Kombat 2 Ele vai estar no menu principal, tá? É só acessar A parte de Extras Que vai estar lá Habilitado Tranquilo? Bom pessoal É isso aí Eu espero ter ajudado vocês Tá? Novamente Queria pedir pra vocês Se inscrever Pra dar aquela força Tá? Novamente falando Eu ajudo vocês Vocês me ajudam Tranquilo? Deixa aquele like Pra fortalecer E ativa o sininho Pra não perder Nenhuma novidade E nenhuma live Aqui do canal É isso aí pessoal Eu vou ficando por aqui A gente se vê no próximo vídeo Tchau Até mais Transcrição e Legendas por Quintena Coelho